Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, hoje é 20 de agosto de 2018, estou aqui em frente à rodoviária, metroviária aqui do metrô, onde eu vim trazer minha filha, está saindo ali o metrô, está vendo? Olha só para você que mora aí, onde vocês estiverem, vocês estão vendo aí, eu vim trazer minha filha para essa embarcação ali, que ela está indo para o colégio, então mostrando aqui para vocês, olha onde ainda vai indo lá o metrô, olha só, hoje é 20 de agosto de 2018, estamos aqui nesse local, onde estou aqui também tem colégio, é um movimento um pouco parado, agora são mais ou menos aproximadamente umas 7 horas da manhã, não está muito frio, estou até de blusão aqui, mas não está frio, está tranquilo, está o sol lá aparecendo, veja só essa vista aqui, mostrando para vocês aqui com todo carinho, olha só, a vista aqui da nossa cidade, nesse lugar aqui onde eu estou, é aqui na Ceilândia, Distrito Federal, aqui também, aqui é a rodoviária do metrô, quer dizer, metroviário aqui, então fica aqui, meu querido, fica aqui o meu carinho, meu abraço e até o próximo vídeo!